Música E aí galera Tamo voltando aqui com mais um vídeo do Duke Nukem E vamos ver aí o que que nos espera no Highway Battle Logo menos aí eu vou tipo Porra querendo não, eu acho meio chato você tipo Só jogar um jogo e Eu acho pouco chato Você só joga um jogo e tipo Não jogar o resto, tá errado Aí tipo Eu vou ficar alternando Entre dois jogos galera Aqui no canal Próximo jogo eu já zerei Mas vou fazer o vídeo dele porque vale muito a pena Ai caralho Quando é que eu tenho que ir aqui Caralho Tipo Tem carinha ali Veio Eu tenho mais carinha por aqui Pô meu medo é que ali dentro é um rio Deixa eu descer aqui veio do carro Não tem porra nenhum Acho que eu tenho que cair lá embaixo mesmo né véi Let's see bitch Physical Cheater Auditor Tis You You SIS How You 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 Ah, só me chamem Frankenstein. Porra, só faltava outra cena de acabar a gasolina, né, véi? Filha da puta. Erra aí, otário. Filha da puta, ainda deu um jeito de acertar, véi. Como é que eu viro, véi? Ah! Bando de filha da puta, véi. Me fuderam esses caras. Porra, ainda tu fica me esperando não que tu não vai acertar não, otário. Porra, agora. Também, filha da puta. Passar todo mundo esse caralho. Porra, será que era pra cair mesmo? Deixa eu sair dali que os outros caminhos vão cair. Tudo iam atrás, né, véi? Morre. Morre. Então, olhe. Que brinque... Que ru vai esse trabalho de Holy Ghost? Não, mas não semлять. Provido só a perna da peste. Ah, a pedra matou ele já, que mer... Caralho, véi. Essa pedra de long life Do cacete meu, véi Dessa porra Dessa nave Só dá susto essa porra desse jogo, né, véi Ai, que caralho Porra, que... Hã? Que caralho foi isso, véi Porra, sem gás de novo Bosta Ah, tá carregando Highway Battle Part 2 Porra, eu achei que tipo, a parte ruim já era tipo Um boy, sei lá, véi Que bizarro isso Bizzarrão, véi Tá, eu já tenho apertado o E, tá errado Mas é porque eu acho que ele só quis sair na hora que ele queria, ali Sei lá, né Tá, não destruiu essa porra na porrada É, tá na cara que isso ia acontecer, né Ok Who's next, bitch Eu acho que se eu ficar aqui Todos os carinhos vão correr pra aquela porra ali Tá errado, é só esperar Oh Olha só, esse aí ainda me acertou Vamos usar então a nossa inteligência contra a inteligência do jogo, né Tonight, você morre no inferno Tonight Yeah, motherfucking beats Outra Não é possível que vai ficar indo pra sempre mesmo Acabou? Será que tem mais em outros lugares? É capaz só porque eu avançar Aparecer outra ali Quer ver, véi Aqui é uma porra de um shotgun, meu irmão Eita, carai Eita, carai Na moral Oh, shit, man O que que eu tava pensando então, meu irmão? O negócio é shotgun na cabeça e acabou, véi Ah, mais bala da outra, ok Onde mais tem carinha? Você tá com cara de ter puzzle, véi Aqui eu só vou poder passar quando eu tiver com o carro Ok Filha da puta, chega assim do nada, meu irmão Ah, gente, isso vai ficar primeiro Bom, se eles tão surgindo aqui é porque pelo menos pra cá é, né É o lado bom da história Oh, iapersona Oh, iapersona Está tudo 들�idowięubrimo matches Chupa Desculpa Codem Vem SQUIL Eu não pego na metralhadora Ok, vamos ver agora o que... Acho que vão ficar vendo aquele mesmo esquema ali de carinha Pra metralhadora, vamos pegar todo mundo aqui então Cadê? Ah tá, eu tenho que vir pra cá pra ficar perto de levar bala, né? E o outro esquilo tá atirando em mim, véi? Tô me lembro que tem a mais Que outra esquilo tá atirando em mim, véi? Foda que os ativementes pro headshot eu já peguei, véi Eu me lembro que vinha mais, além daquele Ou não Ah, tá, te achei Estourei Estourei a cabeça dele, véi Que se foda, véi Não vou ficar aqui escondendo, não Deixa eu ver o que tem aqui pra mim Tem um bagacelho aqui pra mim Toma Ah, a cabeça dele enche e explode, pô Que resenha, véi Aqui eu já vi que tem um shotgun Cadê os carinhos que surgem ali, véi Cadê os carinhos que surgem ali, véi Tá, eu não quero isso aqui Olha os amigões ali Morre no ar, otário Morre no ar, otário Morre no ar, otário Não posso nem ficar parado muito tempo no mesmo lugar Senão esses porcos começam a vacalhar, véi Seu filha da puta Tá, tô indo certo Beleza Que ceboso Cara, essa zoada que tá vindo o bicho atrás de mim Não era? Não Isso aqui é um bicho? Um bicho morto Tô ficando paranáculo já Toda vez que eu escuto... Seu filha da puta Oh, sim Se ele me encher, eu posso matá-lo Eu vou te matar Sim, m**** Cara, eu explodi a arma, velho, boa Deu um tiro na cabeça dele que explodiu a arma Tá bugado aí, querido Essa é a melhor frase que tem, velho My balls, your face, b**** Bom, vamos lá, vamos lá Vamos lá Não quero essa merda, isso aqui eu tô precisando Grrr 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 Caralho ali eu já tenho que me ligar Tem aquelas paradinhas ali pra tirar pra explodir esses porcos malditos Provavelmente eles vão surgir ali agora Quer ver? Grrr Tchau, tchau. O que é isso? F***, man. Que merda foi isso que aconteceu, véi. Puta que pariu. P***, véi. Olha a merda que eu faço, cara. Puta que pariu. Cara, isso foi horrível, véi. Tipo... Fora que o checkpoint não já tá na arma onde eu tava, tá errado? Bora, espaço logo, meu irmão. Deixa eu me achar aqui. Ah, beleza. Achei. Oh, yeah. É ass-kicking time. Eu vou sair daí, que a outra vez eu comei no c**o. Fresh hardware. Ah, p***, vamos embora. Ah, p***, não! Ah... 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 A CIDADE NO BRASIL Deixa eu recuperar só um pouquinho de vida Pra tentar vender aquela... Agora tu morre, escroto Aê, caralho Vou manter essa porra desse upper gear aqui mesmo Aí, deu a guitarrinha da vitória, porra Consegui Caralho, ela chega com tudo, pô Tipo, eu acho que de primeiro o cara sempre morre O cara nunca vai esperar que ela vai vir assim, tá errado? Então, tipo, essa cena é pro cara se fuder mesmo Morrer, véi, que saco Safadeza do caralho Fiquei puto Essa merda aí Agora eu tenho que procurar a gasolina, véi Deve ser pra eu entrar aqui, provavelmente Bom Vamos logo entrar aqui, né Puta que pariu Deu lugar assim muito fechado, véi Que fica ruim de correr daqueles porquinhos que Correm pra caralho Pra cima do cara, tá errado? Bom Pelo menos eu já cheguei aqui no lugar certo Ah, grande Eu tenho que jogar essa porra Pra poder empurrar o carrinho Aí, agora Que loucura Esse bicho só faz merda, véi Na moral, véi Bom, galera Eu tô jogando esse jogo aqui Eu já tenho que sair Que amanhã tem aula Bom, não sei nem por que eu tô dizendo isso Mas, enfim Esse vídeo vai ficando por... Ah Pelo menos tem aqui o... Bom, como deu o checkpoint Não vai adiantar pegar o gajo Que não vai salvar meu checkpoint Então, bom, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Valeu e até a próxima Uh Tchau 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 Tchau